Partiu, Partiu, Pensar, Partiu, Pensar Por instantes de plenitude, potência e luz Senhoras e senhores, estamos no ar Hoje é terça-feira, dia de hashtag Partiu, Pensar Eu sou Clóvis de Barros, peço a sua licença para que nós, juntos, consigamos colocar os pés no chão Pensar com um pouco mais de consistência a cada semana, devagar e sempre O meu amigo D'Artagnan, casado com Jéssica, casal de Vitória da Conquista E que mora em Senhora da Hora, em Matosinhos São titulares do mais eficiente escritório de advocacia, de imigração, de todo o reino de Portugal É brincadeira, Portugal não é mais reino, é república há muito tempo Muito bem, D'Artagnan então me mostrava um diálogo por WhatsApp com uma cliente E a cliente queria que o escritório tirasse para ela um atestado de antecedentes criminais Na verdade, um certificado de antecedentes criminais Muito bem, o valor da operação seria de 10 euros Que dá mais ou menos hoje 60 reais E a senhora dizia que queria alguma comprovação da idoneidade da existência da empresa, do escritório Porque ela estava cansada de tomar golpe Tomar golpe, expressão dela, entre aspas Meu amigo D'Artagnan disse Minha senhora, temos um escritório remoto, mas também temos um escritório físico E esse escritório físico se encontra no mesmo prédio do consulado do Brasil no Porto No mesmo andar do consulado do Brasil no Porto E ao lado do consulado do Brasil no Porto Temos nota 5 sobre 5 de reconhecimento dos clientes Portanto, uma nota superior à do próprio consulado E temos um milhão de manifestações na internet de apreço pelo nosso trabalho A resposta foi Nada disso me convence Porque tudo que é golpista diz a mesma coisa Eu vou pessoalmente aí E aí então, para surpresa do meu amigo Esta senhora, ela se deslocaria de 150 quilômetros para isso Meu amigo então ponderou Ela gastaria muito mais para fazer o deslocamento e a checagem do que propriamente com o serviço a ser prestado E que não fazia o menor sentido Então, ele propôs o seguinte Eu faço o serviço, termino o serviço, mando o serviço pelo correio, o certificado que a senhora quer E eu confio na senhora, que a senhora então depositará os meus 10 euros No que ela respondeu Agora que eu estou mesmo desconfiando Porque para você fazer isso É porque você pretende fazer coisas terríveis com o meu equivalente ao CPF Então, meu amigo me pergunta Professor Clóvis E agora? Bom, nós estamos no âmbito do assunto da confiança e da desconfiança E eu costumo dizer que esse é um tema muito maltratado Muito ignorado Muito... Porque a confiança, ela pressupõe uma certeza em cima de uma coisa que não dá para comprovar mesmo E ela é absolutamente fundamental para a interação Eu me lembro, em tempos de escola, a gente trocava uma bolacha recheada por uma mordida no misto E aí ficava aquela coisa Eu dou primeiro a bolacha ou dou primeiro a mordida no misto Então, vamos fazer ao mesmo tempo Espera aí, qual será o tamanho da mordida? Então, o camarada pegava e botava o dedo para que a mordida fosse a menor possível O dedo no sanduíche E muitos de troça mordiam o dedo para avançar no sanduíche E isso era feito exatamente ao mesmo tempo em que a bolacha era entregue Naturalmente que na idade adulta isso poderia causar um desagrado na integridade de cada um de nós Um desagrado visceral A desconfiança levada a extremos é aviltante Porque ela presume, obviamente, a canalice do interlocutor A senhora dizia Você me desculpe, mas eu não acredito em nada do que você diz Em outras palavras, para mim, você é um mentiroso Olha, como você pode perceber, essa desconfiança compromete as relações A ponto dessa senhora gastar mais com o deslocamento do que com o próprio serviço Torna as relações pouco eficazes O meu amigo também gastou mais tempo em discutir com ela Do que o ganho acanhadíssimo a ser oferido com o trabalho Então, todo mundo perdeu A desconfiança fez com que todo mundo levasse desvantagem naquele negócio Olá, eu sou Clóvis de Barros E venho aqui propor a você nos apoiar A manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet Para você participar com uma singela colaboração Você deve entrar em apoia.se Barra inédita pamonha Repetindo, apoia.se Barra inédita pamonha Você pode nos ajudar demais A honrar os nossos compromissos Pagar nossos editores As nossas plataformas E manter nosso conteúdo vivo Para que ele continue impactando as pessoas Como tem feito A pergunta é Da onde vem a eventual confiança e a eventual desconfiança? Então, sempre alguém diz que a confiança nasce da interação Você vai conhecendo a pessoa e vai aprendendo a confiar nela Porque ela tem comportamentos repetidos O que significa que ela tem certos princípios de conduta O problema é que a imensa maioria das pessoas com as quais nos relacionamos Todos nos relacionamos uma vez só Pare para pensar Namorado, marido, esposa Isso é uma pessoa Família Três, quatro pessoas Só num dia você encontra dezenas de pessoas Na hora de comprar um cafezinho no bar Na hora de comprar pão Na hora de pagar o ticket de metrô Na hora de... Um fuma E aí não tem tempo de ficar construindo relação Para ver se confia ou não confia Portanto, deve haver uma confiança de princípio Deve haver uma confiança a priori E o que eu quero dizer com confiança a priori? Eu quero dizer uma confiança que existe antes mesmo da interação Antes mesmo do encontro Antes mesmo da percepção do outro E você olha para mim e diz Mas essa confiança a priori teria origem onde? Qual o fundamento? E o fundamento é o fundamento de pertencimento ao grupo da humanidade Ao grupo do humano, a esse imenso time Que pode ser uma abstração Mas é fundamental como referência A certeza de que se todo mundo desconfiar, todo mundo perde Portanto, existe uma confiança a priori Que se impõe como necessária Para que você, por exemplo, acredite que de fato eu sou professor E que sou eu, Clóvis, que está falando aqui Agora, claro, essa confiança a priori poderá ser aviltada E é aqui que reside o problema Porque na hora que as pessoas são traídas sistematicamente Enganadas sistematicamente Elas são convidadas a desconfiar por princípio Até como uma estratégia de autoproteção E fazendo isso, elas estão rompendo um vínculo com a própria humanidade Como disse a senhora Você é como todos, um mentiroso Ora, uma pessoa que vive nessas condições É uma pessoa que tende a sofrer enormemente Porque a vida é vivida com os outros E tomá-los por mentirosos por princípio Significa condenar a própria vida A uma sequência interminável de dissabores, tristezas e decepções Kant dá o exemplo da mentira como imperativo categórico E observa que se todo mundo mentir Se a mentira se tornar universal Ela tende a desaparecer na sua eficácia Porque a mentira só é eficaz se ela for enunciada com presunção de verdade Se todo mundo tiver certeza que todo mundo mente Mentir tornar-se-á ineficaz A mentira tende a desaparecer ante a sua total ineficácia Ante a presunção de que todo mundo engana Somos todos, então, corresponsáveis por essa sociedade Que leva as pessoas a desconfiar por princípio Porque somos integrantes Que não tem mais ninguém a não ser nós mesmos E se você acredita levar uma vantagem circunstancial Por enganar alguém Saiba que está participando de um movimento Do qual será a vítima mais cedo ou mais tarde Se não você Aqueles que deixar como legado Para o mundo E que tanto dizem amar Muitíssimo obrigado pela sua atenção Esse foi o nosso hashtag Partiu Pensar de hoje Ele é muito, muito, muito importante Decisivo E portanto eu Este eu recomendo que você ouça novamente Eu ouviria novamente Porque ele de fato lida com uma questão que é central para nós Você que educa seus filhos Convide-os a ouvir esse podcast A refletir a respeito Você que é professor E que pode ensinar o que for Você que se sente responsável pela educação dos seus alunos Coloque esse podcast para seu ouvido Porque ele pode ser muito esclarecedor de muita coisa A respeito do mundo em que estamos vivendo E eu repito Não somos meros espectadores de uma desgraça moral que é externa a nós Somos todos corresponsáveis e participantes De uma civilização decadente Promíscua e mentirosa Que conta com a nossa firme adesão Para continuar a ser o que é Ou até piorar Pense nisso Entenda a responsabilidade que temos Sobretudo com os infantes Que não pediram para nascer E precisam da nossa educação Para aprender a viver em sociedade Uma vida em sociedade auspiciosa Honesta e digna É condição de felicidade Ninguém pode ser feliz Vivendo num lugar Em que é aviltado Enganado Iludido Mentido Ininterruptamente Um beijo grande E até a próxima Valeu! Este conteúdo foi trazido até você pelo Espaço Ética A assessoria oficial do Clóvis de Barros Para mais informações sobre cursos, livros e palestras Acesse clóvisdebarros.com.br E siga o professor nas redes sociais Música 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 Música